Música Nós recebemos familiares aqui registrando ontem pela manhã uma ocorrência de desaparecimento mas a família já tinha uma informação de terceiros de que o familiar poderia ter sido vítima de um homicídio e que o corpo estaria ali entre o bairro Novo Tempo e o bairro Petrópolis nas margens daquela estrada que liga os dois bairros Nós iniciamos as buscas, as averiguações estivemos batendo o mato durante a noite e não conseguimos localizar Ontem, o registro de desaparecimento foi antes de ontem e ontem as equipes retornaram ao local durante o dia e já na parte da tarde com informações mais precisas que o corpo estaria em uma localidade denominada como Biquinha ali no meio do Matagal, ali próximo ao Novo Tempo As equipes deslocaram e conseguiram localizar uma cova perceberam que poderia ser ali que estivesse enterrada essa vítima foi acionado o corpo de bombeiros feita a escavação, localizado o corpo e confirmado realmente o crime Eles pegaram esse rapaz como? E como é que se chegaram até os autores envolvidos? Olha, as informações anônimas que nós recebemos que eles teriam sido vistos adentrando neste local juntamente com a vítima e ao que parece eles levaram a vítima lá provavelmente prometendo fazerem uso de drogas e também que teriam uma arma lá que eles iriam passar para essa vítima essa informação que nós tivemos então eles atraíram a vítima a ter esse local pelo que ficamos sabendo já havia uma cova iniciada que teriam forçado a vítima a terminar de fazer a cova juntamente com eles e posteriormente cometeram aí o homicídio contra a vítima usando de faca e de arma de fogo e parece aí que um recrime de crueldade parece que dessepara a orelha também da vítima Torturaram antes dela ser assassinada? Ao que parece este homicídio foi qualificado pela tortura Tenente, e eles? Como é que eles chegaram? Parece que prenderam três pessoas um adulto e dois adolescentes inicialmente? As informações de quem tinha entrado lá para o Matagal a gente tinha, já tinha nomes inclusive três deles já envolvidos numa situação anterior que aquele fato envolveu aquele senhor lá aquela questão que até era o fogo numa vítima então já localizamos já sabíamos que eles tinham entrado no mato localizamos e tivemos informações que realmente eram eles isso vai ser colocado lá no inquérito policial o delegado está apurando já ouviu algumas testemunhas que relataram o fato e aí chegamos aos nomes através de uma ação conjunta aí de identificação dos nossos militares também dos policiais civis do delegado aqui da Comar, doutor Jorge conseguimos identificar os nomes então foram presos foi feita a prisão de um maior e de apreensão de dois menores ainda na data de ontem inclusive antes que o corpo fosse localizado esses suspeitos já estavam detidos aí porque a gente já sabia que a possibilidade era muito grande como foi confirmado posteriormente e mais tarde por volta de meia noite um outro envolvido foi capturado a equipe continuou a indiligência em campana então outro menor foi apreendido e ainda temos dois menores envolvidos que não foram localizados e no decorrer aí da semana eles poderão ser localizados também eles contaram para vocês como é que fizeram? assim, estava tranquilo? confessaram os menores? geralmente menores confessam, né? é... eles não confessaram negaram a prática do fato um deles ali falou assim mas que participou realmente mas os outros negaram é... mas ao que parece é... foi devido a... a... a essa vítima ela... ela ter contato no Alvorada e o pessoal do Novo Tempo que se intitula lá com uma gangue do Trem Bala e com o pessoal do Alvorada teria uma rivalidade e parece que eles suspeitaram que esse... essa vítima essa vítima estaria é... levando informações falando onde que eles estavam localizados e parece que teve até uma ação lá não registrada que os infratores do Alvorada teriam efetuado disparo contra eles no Novo Tempo é... recentemente acho que essa... essa semana mesmo então parece que esse é um dos fatos e existe uma outra situação envolvendo dívida de droga também que chegou ao nosso conhecimento que ainda está sendo apurada aí